Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando E hoje pessoal eu vou pintar uma parede aqui na construção E vou aproveitar para mostrar todas as dicas para facilitar para você Se você quiser fazer uma pintura na parede aí Dá aquela decorada no cômodo Então eu vou mostrar algumas dicas para facilitar essa pintura Então vem comigo Pessoal, eu tenho uma ótima notícia para vocês Eu vou deixar aqui na descrição um curso gratuito Com quatro aulas totalmente gratuito Para você montar o teu negócio online absolutamente do zero Usando apenas o seu celular ou seu computador Entre que o link vai estar aqui na descrição Esse curso é uma oportunidade para quem quer se desenvolver nessa área pessoal Então ele é um curso aí para afiliados Você não precisa investir em nenhum valor Pessoal, não é um curso fraudulento Não é nada de pirâmide, não é nada assim É algo seguro e realmente que vai te ajudar a ter uma renda A criar um negócio online Tudo que você precisa fazer é entrar no link que está aqui na descrição E se inscrever É isso mesmo pessoal, vai lá que o link está aqui na descrição E essa é a parede que nós vamos fazer a pintura aqui pessoal Já foi passada a massa corrida E eu já lixei aqui deixando bem lisinho Então ela já está pronta para fazer a pintura Olha só Aqui foi passada uma camada aqui de massa corrida E foi feito o lixamento Então ela já está pronta para receber a pintura E a primeira dica aqui pessoal É usar a lona e fita crepe Para proteger a lona para proteger o chão E a fita crepe para proteger a parede E onde você precisa proteger para não pegar a tinta Então essa é a primeira dica aí Para a gente começar aqui a fazer a nossa pintura Utilizar uma lona no chão E usar a fita crepe para proteger tudo que você precisa proteger Os materiais que nós vamos utilizar É uma bandejinha de tinta Um rolo de lã E um pincelzinho aí para fazer os acabamentos A tinta que eu vou utilizar é essa daqui ó Na cor camursa Então com tudo pronto Já podemos começar aqui Agora eu vou mexer bem a tinta Usando a furadeira e o mexedor de tinta Agora eu já vou colocar a tinta aqui na bandejinha E com o rolo eu vou fazer assim ó Eu sempre vou molhar ele aqui E vou enrolar ele aqui ó Para tirar o excesso Aí a gente já pode começar a passar ele lá na parede E eu vou começar a fazer a pintura aqui Já abasteci o rolo aqui né Então eu vou fazer assim ó Vou passar fazendo tipo um zigue-zague Para cima, para baixo, para cima Tipo um zigue-zague Olha só Para cima, para baixo e para cima Pode voltar assim ó E eu vou passando sempre assim Fazendo esse movimento Vai e volta ó Para fechar bem as festinhas Até cobrir bem a parte branca E aí E aí E vai ficando assim pessoal Vai repetir esse procedimento Aqui na parte de baixo Sempre dá para passar assim ó De lado Para ir fechando aquela frestinha que fica ali Não tem segredo É só fazer devagarinho Pessoal que você consegue fazer ele Agora eu vou arrastar ela mais para lá Agora eu vou arrastar ela mais para lá E já está feita a metade da parede Olha só Rapidinho né pessoal Não tem segredo Se você pegar para fazer Você também consegue Agora eu já vou fazer a parte de cima aqui Com o pincel pequeno ó Eu vou fazer os acabamentos aqui na lateral E vamos que vamos É isso aí ó E aqui na parte mais alta Não tem segredo É o mesmo procedimento Se tiver muito alto Você pode usar até um cabo de vassoura aí Para facilitar Sempre assim ó Para cima Para baixo Para cima E vai levando o rolo Vai colocando mais tinta aqui Usando a bandeja E vai passando Se escorrer assim É só você passar o rolo mais um pouco ó E deixando a tinta bem corrida Se você preferir Você pode passar até duas de mãos Se a tinta estiver muito fina Aqui como a tinta está mais grossa Eu vou passar apenas uma de mão E você vai ver Que a cobertura vai ser perfeita O pincel menor Sempre fazendo esse acabamento E a tinta é perfeita Na parte mais alta ali pessoal é simples Um cabo de vassoura encaixa aqui no rolo Ele encaixa certinho o cabo de vassoura Você vai alcançar nas partes mais altas aí Na hora de fazer a pintura Não tem segredo Vamos que vamos Vamos lá Olha só pessoal A primeira parede já está pintada Viu só como é rapidinho Não tem segredo Agora é só esperar secar Aí dá pra ver se vai precisar a segunda mão Mas aqui provavelmente não vai precisar A cobertura ficou perfeita Agora eu vou pintar todo o restante do cômodo aqui E depois eu já mostro pra vocês como é que ficou E olha só pessoal como é que ficou O acabamento ficou perfeito Aqui vai forro de pvc Então acompanha o canal Que eu vou fazer a instalação do forro de pvc aqui também E também vou fazer a instalação de cerâmica Então se você não é inscrito Já se inscreva pra você não perder essas dicas Olha só Ficou um acabamento muito bom Aí você vê se ficar muito fino Você passa uma segunda camada Se ficar parecendo o fundo Mas aqui como você pode ver Ficou muito bom mesmo E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que você tenha gostado Se você gostou já sabe né Deixe o teu gostei E compartilhe essa dica pra chegar pra todo mundo E lembrando pessoal Que o curso gratuito aí pra você ser afiliado Está aqui na descrição São quatro aulas gratuitas Pra você se desenvolver nesse mercado de afiliado E garantir aí e montar o seu negócio online Então se você está buscando um curso aí Pra você montar o seu negócio online Entre que o link vai estar aqui na descrição Como eu falei pra vocês É algo seguro, confiável Nada de golpe, nada fraudulento É real Então entre agora e garanta a sua vaga O link está na descrição Tamo junto pessoal Valeu, falou